Depois disso a gente foi fazer o primeiro ultrassom E daí o Kevin foi comigo E foi bem legal porque eu não estava esperando ouvir o coração do bebê E já dava pra ouvir o coração dele Aí foi bem legal essa parte E é, nada demais Olha onde a Bianca tá na sala de ultrassom Fazendo o primeiro ultrassom, mas a porta tá fechada, ninguém tá chegando agora O bebê hoje tem seis semanas Seis semanas Tem um pouquinho menos em relação a sua idade, eu vou te explicar isso Tá bom Não, já dá pra ouvir? Eu já sabia Não é o coração dela, é o coração do bebê Nossa, eu estava preparada pra isso Uau Que legal A primeira vez que você está ouvindo o som do coração do bebê Legal Uhum Ah, já está bem maior do que eu tinha visto Não é? Aqui, ó Aqui, ó A gente já consegue ver, ó Perninhas Ó Bracinhos aqui Ah, uau Coraçãozinho Uhum Mas o que é aquela parte preta na... É, o cérebro se dobrando Ah Ah Legal Não sei, tá bonitinho Não sei, tá bonitinho Não sei, tá bonitinho Não sei, tá bonitinho Daí, como a gente já tinha feito o ultrassom, tava meio que tudo certo, o bebê estava bem, tava tudo ok Daí, a gente contou pra família do Kevin, pros pais e os irmãos dele e eles estavam em férias no México, então a gente fez FaceTime e tal Vou baixar o software pra poder funcionar Ah, tá Nossa, nem apareço com a mãe Olha o fofuxo O fofuxo quer participar Ele quer participar mesmo O origem dele ali Sobe Sobe, Darcy Sobe aqui Darcy, sobe Deixa eu ver o meu cabelo O que é isso? Um arte? Um arte? Um arte? Um arte? Bianca está morto Obrigado 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 Obrigado